Oiê, Jambá, Oiê, Jambá, Oiê, Jambá, Oiê, Jambá, Oiê, Janjá Calunga do Parangola, Oiê, Jambá, 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 Oiê, Jamb Olha a Jamba! Olha o Janja, Calunga do Parangola Olha a Jamba! Olha a Jamba! Olha a Jamba, o Janja Calunga do Carangola Boyajam já calunga do carangolá Boyajam já calunga do carangolá Boyajam já calunga do carangolá Boyajam já calunga do carangolá